E aí pessoal, aqui é o Leo e bem-vindos ao Tech News. Existe um mod muito interessante que dá pra deixar o GTA 4 com gráficos da geração atual. Esse mod foi desenvolvido por um americano e deixa o game com texturas incríveis, porém é necessário um computador bem potente pra poder rodar esse mod, porque ele é bem pesado, puxa muito o processamento tanto da placa de vídeo como do processador. Então se você tem um PC bem potente, teste e veja o resultado final. Se você não tem um PC tão potente assim, não tem problema, você pode ver o vídeo que está lá no post ou só procurar aí pelo nome do mod no YouTube, tem vários vídeos mostrando esse mod que eu achei incrível. E se você tem interesse em instalar um mod, é só vir aqui no post. E no post tem um link pra download do mod e todas as instruções aí pra você instalar o mod no seu GTA 4 pra PC. Então é isso, se você não tem um Xbox 360 ou um PS3 pra rodar o GTA 5, teste aí esse mod e veja o GTA 4 rodando com gráficos incríveis. Eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo Tech News!